Uma semana depois de a URBIS assumir a gestão da rodoviária de Sorocaba, a URBIS pegou para tocar a rodoviária e disse que vai fazer uma repaginação toda no local. Isso já aconteceu ou não? Rodoviária de Sorocaba, feia, tem 50 anos, mal cuidado, um desmanzelo. Agora, antes era a prefeitura, quem que cuidar? Agora é a URBIS, sempre foi do povo. Por que agora tem que mudar? Por que não antes fizeram nada? Mas não, da agora para adiante, vamos falar daqui para frente. Fica só no que já foi feito ou serão feitas novas mudanças? Põe para rodar. A primeira vez do Roberto na rodoviária de Sorocaba não deixou lá boas impressões. Eu acho que ela está bem precária, falta bancos para as pessoas sentarem. Eu tive que mandar um e-mail, tive que utilizar de um bar, sentar no bar para poder enviar o e-mail. Você não encontrou um banco? Encontrei. Fico imaginando um endoso, uma pessoa necessitada de sentar em algum lugar e não dispor desse equipamento básico, para a mínima. A estrutura do local também causou espanto. Eu acho que ela requer uma modernização. Eu acho que um trabalho é bastante grande para ser feito. Já quem tem costume de passar por aqui, até encontrou algumas mudanças. A sinalização do trânsito foi melhorada com este gradil implantado entre a rua e a praça. Uma maneira de prevenir acidentes e impedir a travessia de pedestres em local proibido. Os postos de guarda civil municipal e da polícia militar, que ficam no local de embarque e desembarque, também estão passando por uma reforma. Todos os dias circulou, em média, na rodoviária de Sorocaba, 3 mil pessoas. São 220 partidas realizadas por 21 empresas de ônibus para mais de 400 destinos. A decisão da URBIS de administrar o local aconteceu depois de constantes reclamações dos usuários. A dona Railda teme mais é pela segurança. Aqui por perto fica muito a aglomeração dessas pessoas que moram na rua, de onde a gente muitas das vezes teme, principalmente nós mulheres. Do que a senhora tem medo, por exemplo? Já. Assalto, né? Já passou por assalto ou tem medo de ser assaltada? Tenho medo de ser assaltada. Quase fui uma vez. Como é que foi essa vez? Então, aproximou uma moça pedindo ajuda. Daí quando eu fui para abrir a bolsa para poder tirar alguma moeda para dar para ela, daí o rapaz vinha vindo. Quando eu percebi, eu fechei e entrei para dentro. Já o Ivo, que passa por aqui pelo menos três vezes na semana, chama a atenção para a manutenção dos banheiros. Os banheiros mesmo estão horríveis, não dá para usar. Mesmo o que a gente paga lá, está a desejar. Porque o público não dá para usar, sem chance. R$ 1,50. Não é caro se tivesse bem bons os banheiros, mas está a desejar sim. Nossa equipe entrou no local para ver de perto a situação. No banheiro feminino, notamos a ausência de janelas e as portas pichadas. No masculino, a tampa do vaso sanitário estava com rachaduras. E na pia, a água que deveria passar por um cano, cai direto em um balde improvisado. A gente precisa, de forma gradativa, melhorar a rodoviária em todos os sentidos. Por isso a gente começou a tomar a par toda a situação da rodoviária para poder implantar novas medidas. Obrigado.